Quero, na oportunidade, cumprimentar você, Petos, a todos os ouvintes do programa Olho Vivo, dizendo que, na oportunidade, nós queremos agradecer, inclusive, a participação de toda a população no Orçamento Democrático Municipal, que ocorreu na última sexta-feira, onde ali se fizeram presentes mais de 500 pessoas de Monte Horebe. Ocasião em que, efetivamente, as pessoas estão entendendo esse novo modelo de se fazer política, exatamente com a participação popular, onde as pessoas escolhem de forma direta as prioridades em que a administração deve executar de acordo com o orçamento em obras e serviços. Na oportunidade, esteve presente o nosso deputado doutor Tassiano Diniz, a nossa vice-prefeita Francisquinha, a Câmara de Vereadores e várias apresentações que abrilhantaram aquele momento, onde nós fizemos também a entrega de mais um carro novo, um Esprim em sete lugares para a saúde, somando-se sete carros, já entregue em nosso município, zero quilômetros. Esse carro com recursos próprios. E fizemos a entrega também de uma quadra poliesportiva, na escola José Dias Guarita, em um custo de duzentos e sete mil reais, também fruto de um pedido do Orçamento Democrático Municipal de dois mil e dezoito. Petros, nós queremos também informar de que no sábado, dia sete de setembro, dia da Independência, tivemos uma importante reunião com toda a bancada de vereadores, aonde veio somar ao nosso grupo o nosso amigo vereador Zé Nilton, José Nilton, conhecido como Nego, que fazia parte da oposição e hoje está na situação, acompanhando, por entender esse projeto político, que não é partidário nem pessoal, mas da cidade de Montjorebe, fazendo parte hoje da situação da nossa gestão, aí somando-se hoje oito vereadores dos nove existentes. E essa reunião muito importante com a vice-prefeita Francisquinha, aonde ficou decidido continuarmos a mesma chapa e na oportunidade de outros apoios também, já se confirmaram o exemplo do nosso amigo guerreiro, primeiro suplente, Ironaldo Grandão, que era da oposição e hoje está conosco também, assim como outros apoios e famílias que já compreenderam o trabalho que vem sendo desenvolvido em Montjorebe. Estamos alegres e felizes porque, na verdade, nós queremos buscar aquilo que é de mais valioso, que é preservar a nossa comunidade, levando as pessoas à dignidade de que elas merecem, sobretudo no desenvolvimento de obras e serviços. Mais uma vez, abraçar a todos vocês e agradecer por essa participação.